Bom, né? Chegar assim no final do dia, comer uma comidinha quente, sentar no sofá, relaxar, a ver um filme, mexer no Facebook, falar com amigos, é duro o que eu lhe vou dizer a seguir. Eu vou lembrá-lo de uma coisa, lá fora há pessoas que não têm essa sorte. Há pessoas que não têm essa bênção. Aí aos 500 metros desta casa estão pessoas neste momento a sofrer com o frio e com a chuva que acaba de chegar. E é essas pessoas que eu quero fazer a diferença na vida delas e eu quero que você participe dessa diferença também. Eu quero que nós nos juntemos e façamos essa diferença, por pouco que seja, por milimétrica que seja, mas essa diferença vai ser uma diferença positiva e eu só quero saber se posso contar consigo. Vamos fazer isso juntos. Porque muitos de vós ficaram a conhecer-me como João Naré, o primeiro português campeão intercontinental de MMA profissional no Brasil. Mas na verdade, para mim, estes cinturões, troféus, medalhas e todas as distinções só servem para uma coisa. Se conseguirmos transformar todas essas coisas boas em algo muito maior do que nós mesmos. Então, o que eu lhe proponho a si é fazermos uma troca. Então, eu vou trocar consigo alguns dos meus conhecimentos de Muay Thai, de Boxe, de Luta Livre Olímpica, Jiu-Jitsu Brasileiro, tudo com o foco para o MMA. E em troca, eu só peço uma coisa sua. A sua presença e alguns alimentos não perecíveis. Esses alimentos são todos aqueles alimentos que não se estragam, ou que não se estragam com tanta facilidade, não é? Que podem ser armazenados. É só nisso que eu vos peço. Vocês vejam, é completamente gratuito. Então, são todos muito bem-vindos. Desde o pessoal do Muay Thai, os meus amigos todos do Muay Thai, puxa, vocês são imensos, venham, venham, por amor de Deus. O pessoal do Boxe, puxa, quantos amigos eu tenho no Boxe. O pessoal do K1, nem tem conta. O pessoal do Resting e da Luta Livre, tenho família aí, não é? Todos sabem, não é? Casa Pia, em peso, equipas que todos sabem que é um ambiente muito bom. Nem rivalidade existe. A nossa rivalidade é só no tatame, não é? No tapete, como nós falamos na Luta Livre. Nós cá fora somos todos uma família. Puxa, venham todos. Pessoal do Jiu-Jitsu, tenho irmãos que fazem todas as academias. As séries tradicionais, que eu também, puxa, sou faixa preta segundo, dando Jiu-Jitsu. Então, venham também. Vamos fazer uma comunhão, uma coisa forte. Vamos juntar-nos para fazer esta Jiu-Jitsu humanitária. Vamos nos juntar, vamos distribuir essa comida. Mão na mão, olho no olho. Isso é uma experiência fantástica. Confirmem a vossa presença para o e-mail que vai aparecer aqui embaixo. O evento vai se realizar no dia 9 de novembro, pelas 15 horas, no pavilhão Paz e Amizade. É hoje. Um bom agradecimento vai para quem? Vai para você em casa. Para si. Vai para si. Que está a ver este vídeo até o final. Que está a ponderar o vídeo no nosso evento. E eu quero dizer de coração que você em casa é muito bem-vindo. Espero mesmo que você compareça. Tchau. Tchau. Tchau.